É, chegou a hora de fazer aquele teste insano com o Poco M4 Pro 5G. Pois é, eu te prometi e neste vídeo você vai ver em detalhes como é que se sai o desempenho do Poco M4 Pro em jogos bem legais do momento. Então, bora lá! E já vamos começar com tudo em Genshin Impact. Pois é, já estou aqui com o Poco M4 Pro, com as configurações da melhor maneira possível para assim nós conseguirmos ter uma noção de como é que Genshin Impact e muitos outros jogos que eu irei mostrar aqui se sai no Poco M4 Pro. Você consegue ter uma noção aqui em cima, o quadro informativo trazendo algumas informações importantes. Importante, aqui no momento o jogo está rodando a 28 a 30 FPS. O que me deixa um pouco curioso é que o 30 FPS é sempre mantido, não se ultrapassa praticamente nunca desta numeração. E também temos aqui uma importante informação do quanto de memória está sendo consumido. O que no momento está aí na casa dos 1500 MB e o celular neste momento está aí mais ou menos 40 graus de temperatura. Então, uma temperatura legal, dá para você jogar tranquilo. E o desempenho aqui no Genshin Impact, olha, na minha opinião pela proposta do celular, está se saindo muito bem. Não estou sentindo gargalos, você até consegue perceber daí que o FPS ele fica praticamente bem constante na casa entre os 27 a 30 FPS. O que vai lhe conceder uma boa jogatina, não dando aquele delay, dando aquele gargalo enquanto você estiver jogando. Mas e você, o que está achando do Genshin Impact aqui no Poco M4 Pro 5G? Olha, eu achei legal as cores também neste celular, né? Embora nós não tenhamos uma tela Super AMOLED, temos uma tela IPS LCD, mas com boa resolução. Temos aqui uma resolução Full HD+, como também informa aqui no quadro informativo. Embora esteja numa qualidade, numa cor um pouco mais difícil de ser perceptível. E o Genshin Impact achei bem legal, vamos para o próximo jogo e ver como é que o Poco M4 Pro 5G se sai. E vamos de COD agora, hein? Já coloquei aqui meu acessório para os dedos, para me ajudar a deixar o Poco, o dedo mais liso, né? Enquanto eu passo aqui pela tela. E caso você até se interesse em adquirir um, também vai ter links aí na descrição. É bem baratinho e facilita na hora da jogatina, hein? Faz uma diferença, eu particularmente gosto de utilizar, tanto é que estou aqui no vídeo, né? E vamos ver aqui o código. Coloquei aqui nas configurações para que a taxa de quadro, né? O FPS, ele fique no máximo possível, no alto. E a qualidade gráfica que eu consigo deixar aqui no Poco M4 Pro 5G é até a qualidade gráfica média. Então, temos aqui um celular que consegue jogar na qualidade gráfica média e a taxa de quadro no modo alto. E o que eu estou achando legal aqui é que ele se mantém praticamente em 58 a 60 FPS. Que é uma numeração muito boa, porque nós não temos aqui gargalos, né? Fica um FPS bem estável, bem estável, perdão. Mas o que eu acho um pouco ruim é que nós temos aqui uma tela de 90 Hz e o celular, ele fica limitado a apenas esses 60 FPS. Mas isso não significa que vai ser uma experiência ruim, né? Longe disso, é uma experiência muito boa. Em celulares, custo-benefício, pela proposta, pelo preço, é um dos melhores, se não o melhor, que eu já peguei até o momento. Que eu já trouxe aqui no canal, porque nós estamos falando, né? Do Dimensity 810. Pois é, este é o seu processador da MediaTek, que é um baita processador por essa faixa de preço, meu amigo. Dificilmente você vai encontrar coisa melhor. Só para ter uma noção, o Dimensity 810 é o mesmo processador que nós temos dentro do Redmi Note 11. Que é um processador bem mais caro do que o Poco M4 Pro 5G. E você consegue ter esse mesmo tipo de desempenho num celular bem mais barato. Para mim, esse realmente é um monstro do custo-benefício. Nós já tivemos aqui uma noção muito boa do código. Eu queria até saber a sua opinião. Para mim, foi uma experiência legal. Está com uma boa estabilidade no jogo. Não sinto gargalo nele. Está com uma boa fluidez, um bom desempenho. E vamos ver como é que ele se sai nos restantes dos jogos. E vamos agora aqui de PUBG. Então vamos aqui ver como é que vai ficar o desempenho no jogo. Uma coisa que deve se notar, né? Que eu estava aqui me atentando enquanto estava carregando aqui o jogo. É que nós temos agora duas linhas informativas com relação ao FPS. E eu particularmente agora neste momento, eu não sei qual dos dois está realmente relacionado à questão do desempenho. Nós vemos que tem uma linha com a casa dos 30 FPS, quase nunca caindo para o 29, né? Ficando entre o 29 e 31 e a outra mantida em 60 FPS. Independente de qual seja realmente o desempenho, uma coisa é notória, né? Ele fica realmente bem fluido. Não temos aquele gargalo. Não fica indo para baixo, indo para cima, dando aquele famoso delay, aquele famoso gargalo no jogo. E talvez também você está se perguntando, né? Nossa, agora você está com um controle jogando PUBG, Eliseu? Não, não é na verdade um controle, sim um acessório para lhe ajudar. Que acaba se tornando, de um certo modo, um controle. Mas não é. É só um acessório para celular que ajuda, no caso, para jogos como PUBG, jogos competitivos, você conseguir ter uma melhor experiência com ele. Mas como é que eu uso ele? Olha só, você está vendo que tem dois gatilhos aqui em cima, que eu fiz os comandos ficarem nesta posição onde o gatilho irá ser acionado. Então, aqui atrás do controle eu tenho os gatilhos, onde quando eu aperto, irá na área da tela e nessa parte da tela onde eu coloquei o botão, irá acontecer o comando. Então, aqui eu coloquei a mira, neste na parte da esquerda, e aqui eu coloquei a parte que realmente nós iremos executar a ação. Mas aí você se pergunta, mas Eliseu, eu não sei como é que eu consigo deixar o botão desse jeito, eu sempre vejo ele apenas nestas áreas aqui do celular. Vou te mostrar aqui então rapidão como é que você consegue fazer isso. Você clica em configurações, depois você vem em controle. Seleciona uma das três opções e depois vem em personalizar. Quando você clica em personalizar, você consegue arrastar qualquer um dos botões do comando para a área onde for do seu interesse. Aqui no caso eu vou deixar bem aqui, para que assim eu consiga executar. Vamos ver se vai executar, apertando, está quase um pouquinho mais para cima. Olha só, um pouquinho mais para cá, um pouquinho. Aí, agora foi. E a mesma coisa eu faria com outro botão. Fez isso, vem em salvar, ele irá mostrar que foi salvo e depois você vem em sair, sair aqui no X também e pronto. Aí você vai conseguir realizar o comando que mais te agrada. Aqui no meu caso, como é a primeira vez que eu estou utilizando este acessório, eu estou percebendo que ele ainda está necessitando ser um pouco mais usável, né? Que assim ele vai ter o melhor reconhecimento na tela. Quando eu venho na área de execução, eu percebo que ele é um pouco mais rápido. Mas na hora deste gatilho aqui, ele está um pouquinho mais demorado. Mas sim, a ação acontece. Eu imagino que é uma questão realmente de amaciar um pouco as pontas e assim o comando ser um pouco mais rápido. Agora, por exemplo, eu vou apertar, ó. Está bem rapidinho, está bem rapidinho. Então, acho que já está amaciando e está ficando já bem legal, o que vai ajudar muito, né? Na hora da jogatina, né? Com certeza, este acessório me ajuda porque eu não preciso vir diretamente aqui. O dedo já está engatilhado para dar tudo certo. Bem, agora vamos para o próximo jogo, ver como é que fica o Poco M4 Pro no desempenho. E agora vamos de Free Fire e já chegamos com tudo também. Vamos ver como é que o Poco M4 Pro se sai. Temos aqui um jogo que eu consegui deixar esse no ultra qualidade do Poco M4 Pro. Só coloquei tudo no ultra, tudo no máximo que eu pude para forçar bem mesmo o celular e ver o desempenho no Dimensity 810. E olha, estou gostando. Assim como os outros, o jogo está se mantendo o FPS, não está um FPS oscilando, descendo, subindo. Isso daí sempre na casa dos 30 FPS, o que é algo bem legal porque você não fica tendo muito gargalo aqui dentro do jogo. Uma outra coisa também a ser dita é a questão da qualidade de imagem. Estou gostando bem da qualidade de imagem, coloquei na maior possível e estou achando a experiência legal. Não somente isso, aqui a temperatura do nosso Poco M4 Pro 5G está aí presente nas casas dos 40 graus, o que é bem legal também. Embora também é aquilo, né? Eu estou jogando há mais ou menos uns 15 minutos em tempo de carregar o jogo, tempo de muitas vezes eu também configurar a parte da qualidade gráfica, a parte aqui dos comandos, dos controles. Então já tem um tempinho e a temperatura se mantém na casa dos 40 graus, o que é algo bem legal. Olha, eu estou achando aqui que o Free Fire está se saindo muito bem também. Já tive duas sortes, né? Eu acho que o acessório está me ajudando. E vamos ver agora o próximo jogo. E agora vamos para mais uma jogatina. Vamos de Asphalt 9. Asphalt 9, olha esse jogo. Eu curto bastante, gosto bastante de jogo de carro. Não sei você, comenta aí para mim o que você acha de jogos de carro. E não somente isso, né? Questão de contraste, questão de cores, questão de ação. Asphalt 9 é um ótimo jogo para fazer teste de jogos. E aqui a experiência está legal, hein? Se você perceber, o jogo está praticamente entre 29 a 31 FPS. Ou seja, não é um jogo que vai ficar caindo, não vai ficar tendo um gargalo. Esse da imensis 810 realmente está fazendo um excelente trabalho aqui no Poco M4 Pro 5G. E você já percebeu, né? Tirei todos os acessórios para você que talvez fica pensando, Poxa, Eliseu, eu ainda não comprei o meu acessório, então eu queria ver como é que fica na mão também a jogatina, né? E é por isso mesmo que eu estou aqui fazendo no dedo tudo normal para você ver como é que fica a experiência. E uma coisa legal também para você melhorar as suas experiências no seu celular, no seu fone de ouvido, em jogos também, é você se inscrever no canal e fazer parte da família Compra Aprovada. Pois é, vem fazer parte da família que eu estou sempre trazendo um conteúdo interessante de tecnologia para ajudar você a fazer uma compra inteligente e também trazendo a minha opinião sincera em todos os produtos. Olha, gostei bastante aqui do Asphalt 9, até porque, né? Estou na primeira posição, então não tem como ficar mais feliz do que isso. E aqui é isso no Asphalt 9, vamos para o próximo teste de jogos. Agora vamos que vamos e vamos de FIFA. Vamos ver como é que o FIFA vai se sair aqui no Poco M4 Pro 5G. Um pouco ruim é que o FPS, ele também está na letra verde, né? Então às vezes fica um pouquinho mais difícil para ver, mas eu vou falando aqui para você ao longo do vídeo. Estamos aí com o celular mais ou menos na casa entre os 28 e 30 FPS. Também não está tendo quedas bruscas, né? Que vai dar aquele gargalo enquanto você estiver jogando. Algo que é bem legal, praticamente todos os jogos foi isso, né? Ficou entre 29 a 30, 31 FPS. Algo bem legal que esse processador trouxe. Olha, esse celular em custo-benefício para jogos, meu amigo, é um baita celular mesmo. Rapaz, eu particularmente, se eu estivesse tendo que comprar um novo celular, principalmente focado em jogo, e não querendo gastar muito, Poco M4 Pro 5G, sem dor de cabeça, sem pensar duas vezes, era este o celular que eu iria comprar. E a qualidade de imagem também, né? Não posso também deixar de falar sobre a qualidade de imagem, que está bem legal aqui. Eu particularmente acho, mesmo tendo uma tela IPS LCD, uma qualidade muito boa, realmente, de verdade. As cores estão com bom contraste, temos uma tela Full HD+. Aqui a questão também da temperatura, embora não tenha aqui duas horas para realmente fazer um teste completo, está se mantendo bem na casa dos 40 graus Celsius. Então, eu não posso aqui confirmar, porque realmente é que é um teste de jogo, eu não estou forçando ele ao máximo no sentido da temperatura, né? Ficando horas com ele. Mas nesse momento aqui de teste, eu estou achando que a temperatura realmente está tendo uma temperatura bem legal, não está oscilando muito, ficando realmente na casa dos 38 a 40 graus Celsius. Depois destes testes, com este processador incrível no custo-benefício, eu quero saber de você. O que achou do Poco M4 Pro 5G? Uma boa opção de compra, gostaria de tê-lo para fazer aquela jogatina, deixa para mim nos comentários a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!